Música É para a liberdade que Cristo nos libertou Jesus libertador É para a liberdade que Cristo nos libertou Deus não devem seus filhos ser descartizados As semelhanças com a imagem os criou A cruz de Cristo foram todos descartados Para a liberdade que Cristo nos libertou É para a liberdade que Cristo nos libertou Jesus libertador É para a liberdade que Cristo nos libertou Há tanta gente que ao buscar nova forada Vai ter o Estado a procurar libertação Mas como é triste ver a vida encaminhada Que foi levada a trabalhar na escravidão É para a liberdade que Cristo nos libertou Jesus libertador É para a liberdade que Cristo nos libertou Música 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 Música